Mandíbulas, tem bastante perguntas aí ou não? Tem algumas perguntas aqui. A primeira é uma pergunta muito legal, que foi uma das últimas que a gente recebeu aqui, do Sidney Vorko, que ele começa com... Vamos bugar cérebros. Aí ele fala, não sabemos se o universo é ou não finito. Supomos que seja finito, mas não há certeza. Aí ele fala, se o universo for infinito e está se expandindo, pode, então, o infinito se expandir? Então, por que o universo não é infinito? Porque ele teve uma origem, que foi o Big Bang, há 13,7 bilhões de anos atrás. E ele está se expandindo. Então, ou seja, isso... Conforme ele se expande, ele vai criando o próprio espaço-tempo. E, sim, e a gente não consegue enxergar... Obviamente, porque a gente está aqui dentro desse universo em expansão, a gente não consegue enxergar a borda desse universo, porque ainda não deu tempo da radiação chegar aqui para a gente. Mas aí ele completa com outra pergunta. E se for finito, o que deve haver do lado de fora? Pois é, não há, não existe. Porque de fora não existe o espaço... E isso que eu acho que é isso que ele falou, como é que ele... Bugar o cérebro. Bugar o cérebro. Porque, por exemplo, se você chegar na borda do infinito, enfiar a mão, tua mão volta para trás. Ou seja, não existe o depois. Foi aí que nasceu o Curupira. Não existe. Ana, mas isso para as pessoas normais é abstrato demais para a gente conseguir aceitar. Vocês conseguem, ou vocês só aceitam isso, vocês conseguem entender isso? Eu acho que a gente só aceita. É que nem mecânica quântica. A gente aceita. É muito fora da nossa... É muito fora da nossa realidade, do nosso dia a dia. Pois é. O que mais, Mandíbula? Mas aí ele pode perguntar isso para um cosmólogo, para uma pessoa que entenda de relatividade geral. Não é no terraplanista não, porque terraplanista não chega... Não, não, não. Ele chega na borda. A borda do terraplanista é outra. Não, não. Porque, vamos deixar claro aqui, eu sou uma astrofísica solar que está aventurando pela parte de exoplanetas. Boa. O Gustavo Rojas, ele pergunta aqui. Adriana, podemos afirmar, então, que temos mais planetas no universo do que estrelas? Sim. Exclamação. É isso mesmo, Gustavo. Um abração para você. Muito bem. É o que a gente... Beijo para a Ju também. É o que a gente... Por toda essa... Vamos dizer assim, essas observações, essas descobertas, para onde a gente olha e consegue detectar, tem um planeta. Muito legal. Você é professora, você também dá palestra. Quais são as perguntas mais interessantes ou mais bizarras que já fizeram para você? Ai, nossa. Eu não sabia. Costumam fazer perguntas malucas ou não? Não, eu não acho que nenhuma pergunta é maluca. É, sim. Você está sendo boazinha. Porque, primeiro, que a pessoa, quando ela sai de casa para ir assistir uma palestra, ela já tem um mínimo de conhecimento ou, no mínimo, ela tem um pouco de curiosidade. Adriana, já perguntaram para mim se um dia a gente ia voar que nem as águias. As pessoas são especiais. Você está sendo boazinha. Ou você tem um público muito bom. Quer dizer, tem um público, né? Já falei para... Deixa eu pensar agora aqui. Já falou para estudantes ou não? Crianças são maravilhosas. Mas aí não tem pergunta. Aí as perguntas são... Não, são sempre maravilhosas. E, sabe, assim, e aí eles param. Por exemplo, eu falei, né? O Newton descobriu. Aí o menininho, né? Isso não foi para mim que ele perguntou, mas um colega meu contou. Que o menininho parou e falou assim, mas por que matéria atrai matéria? Gente, não sei. Não é? Ou seja, porque as crianças fazem as perguntas, assim, né? Tem um livrinho maravilhoso. Uma inocência. É, tem um livrinho maravilhoso que se chama Cartas para Deus. Letters to God. E são só perguntas de criança para Deus. E é uma mais maravilhosa que a outra, assim. Tipo, eu lembro de uma que é... Querido Deus, quem é que desenhou a linha dos países? Pois é, né? É muito boa, né? É maravilhosa. Mas, olha, vou precisar de mais tempo. A gente falou de medida do universo. Como é que a gente calcula isso? Esse tamanho? Hum. Não é simples. Eu não sei essa resposta. Por quê? Porque lá no início, logo após o Big Bang, teve o que eles chamaram... Houve uma expansão exponencial, né? Como é que chama? A idade inflacionária. Que é quando realmente ele expandiu muito acelerado. Aí depois ele começou, né? A desacelerar. E agora, a partir... Agora eu também não vou lembrar. A partir de uma certa... Não sei quanto tempo atrás, ele voltou a acelerar. Então, não é uma expansão com velocidade constante que você pode pegar o tempo e, né? Ia pegar uma velocidade aí e calcular a distância. Então, eu não vou saber te dizer. Mas eu sei que o tamanho do universo é bem maior do que o horizonte que a gente consegue enxergar. É, agora a gente vai começar a ver coisas mais distantes, né? Legal. 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 Legal.